Bom dia, igreja. Bom dia, mulheres, nos dias do Senhor, mulheres que têm vencido dias difíceis. Vou trazer uma palavra para os nossos corações essa manhã, que está em Salmos. Gente, eu não gravei o Salmo, mas está em Salmos. Ele fala que toda noite ele faz nadar a sua cama com as suas lágrimas. E ele vai falar que a sua carne, ela dói, ela adoece. Aí a gente vai ver Mateus falando sobre o perdão, Pedro perguntando ali quantas vezes devemos perdoar, porque Pedro estipulou as vezes de perdão. Com certeza, parece que tem alguém ali pisando no carro dele. Ele diz, não é sete vezes, Senhor? Ele diz, não, sete vezes setenta ao dia. Isso quer dizer, irmãos, que é muito sério a questão do perdão. Eu digo a vocês porque eu passei dez anos da minha vida sem perdoar determinada pessoa, achando que tinha perdoado. Todos os dias, quando eu levantava da minha cama, que eu colocava os pés no chão, parecia que eu estava pisando em um tapete de alfinetes. Eu só vim descobrir que realmente eu não tinha perdoado. Quando eu perdoei, e a partir daquele período, eu não levantava mais assim da minha cama. Eu pisava no chão, não sentia mais nada. Eu tomava sedalex, mil relax, todos esses relaxantes musculares que você imaginaria, infralax, anti-inflamatórios para a coluna. Principalmente o relaxante, eu tomava duas, três, quatro vezes ao dia. Acabei com o meu estômago por ser relaxante muscular, ele relaxou a musculatura do meu esôfago, me trouxe refluxo. Então, eu vim descobrir que perdoei, que eu estava bem, que eu estava sarada, quando eu passei a levantar pela manhã, colocar os pés no chão e não sentir mais dor. Eu falei, Deus, eu estou curada. Eu não tomava mais remédio, né? E aí, fiquei bem. Aí aconteceu o período da minha mãe adoecer, alguns episódios que me trouxe dor, que me trouxe sofrimento, comitou-se uma certa, por que não dizer, uma certa mágoa de algumas coisas que aconteceram. E quando minha mãe faleceu, eu até senti tudo isso novamente. Dor de cabeça, pisava no chão, já sentia o chão como se eu estivesse pisando em espinhos. Levantava segurando pelas paredes, andava um pedacinho ali até conseguir que o pé parasse de sentir dor, o solado dos pés, e aí isso começou a me incomodar. Eu falei, não, Senhor, eu estava curada disso. Se eu estou sentindo isso é porque tem alguma coisa aqui dentro que está precisando ser tratada. E aí eu fui para a oração, né? Eu já estava em oração. E aí, eu identificando isso, eu comecei a intensificar as orações de forma pontual. Não, está havendo uma falta de perdão aqui e eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar porque eu sei que enquanto eu não perdoar, eu vou sentir dor no meu corpo, eu vou sentir dor nos meus ossos, eu vou sentir dor na minha carne. E eu preciso de saúde. E mesmo eu fazendo, né, eu entrando por toda essa restrição alimentar, fazendo o caminhado, fazendo tudo que vocês sabem que eu faço, eu continuava sentindo, mas aí eu intensificando as orações. Não, eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero amar de verdade, de fato, eu quero perdoar de fato, eu quero abraçar abraçando, eu quero falar sem mágoas. Mas, amadas, passou. Eu realmente fui curada. Hoje, eu levanto, porque eu nem percebo que eu levantei, né? Eu não sinto, eu não tomo remédio. Eu tenho, hoje eu tenho neosaldina. Porque, como eu estava sem usar colírio há muito tempo, e eu uso celular, a luz do celular, ela atrapalha muito a visão, inflama os olhos. Então, eu estava sentindo muita dor de cabeça por conta das vistas, mas hoje eu não estou sentindo mais. Eu tenho neosaldina, mas eu estou usando colírio. Então, eu não tenho relaxante muscular na minha casa mais, eu não tenho anti-inflamatório para coluna. Eu não tenho mais nada. Ontem eu fiz, a semana passada, sábado passado, eu fiz a faxina daquela na minha casa, porque ela é grande, pesa. E ontem eu fiz, arrumei o guarda-roupa que eu tive trocado de quarto, arrumei tudo, coloquei tudo no lugar, limpei a minha casa, terminei a noite. Meu corpo estava todo doendo, estava, porque não é um serviço que eu faço continuamente, como eu faço a caminhada e os exercícios. É um trabalho que eu faço quando eu quero, porque ninguém manda em mim, a casa é minha, eu não sou empregada minha. Então, eu não faço, é um serviço que eu não faço diariamente, todos os dias, passa pano, todos os dias. Não faço mais isso, eu não sou mais louca, a louca da casa limpa, a louca do pano de chão debaixo do pé. Então, como eu não sou mais essa louca, então eu faço faxina quando eu quero e tento manter limpa. Se os outros não me ajudam a manter limpa, eu vou fazer quando eu quero. Mas não me chateio por isso, vou vivendo, falo, claro. Uma vez ou outra eu tenho que falar para despertar alguém dentro da casa, para manter a casa limpa. Mas, gente, eu sou uma mulher hoje saudável por conta do perdão. Perdoe, ah, é difícil, irmã. Não é fácil, não é fácil. Depende da intensidade do que foi feito com você, é mais difícil ainda. Principalmente quando você se vê com uma espada atravessada no seu peito. É muito mais difícil, mas é libertador e curador, minhas amadas. Vale a pena, vale a pena. Se tiver homem me assistindo, vale a pena liberar o perdão. Eu não consigo, ore, Senhor me ajude a perdoar, me ajude a perdoar. Espírito Santo, gere esse perdão aqui dentro de mim. Vai gerando esse perdão aqui dentro de mim, vai gerando, Senhor. Porque eu preciso perdoar, eu preciso ser sarada, eu preciso ser curada, eu preciso ter um corpo saudável. Eu preciso levantar da minha cama, colocar os meus pés no chão e sentir que eu estou bem. E nem perceber que eu levantei. Não é fácil, mas é possível. Amém? Que Deus continue abençoando e nos dando a sua paz. E o perdão faz parte dessa paz. Sem o perdão nós não temos a verdadeira paz. Tá certo? Beijo para vocês no coração. Estou indo para a casa agora. Ai, meu Deus, você está aqui ainda? Não, porque eu parei para conversar com a irmã. Para fazer, né, para escutá-la, para oferecer uma escuta para ela de qualidade. E que sempre isso vai sempre acontecer comigo, porque esse é o meu chamado. Escutar o outro, oferecer uma boa escuta para o outro. Para que o outro possa colocar para fora aquilo que está doendo. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.